Questão 53 do Enem 2003 Segundo Samuel Huntington, autor do livro O Choque das Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, o mundo está dividido em nove civilizações conforme o mapa abaixo. Na opinião do autor, o ideal seria que cada civilização principal tivesse pelo menos um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Certo? Então tem ocidental, africana, islâmica, cínica, hindu, ortodoxa, japonesa, latino-americano e budista. Então aqui fica fácil essa região. Canadá, Estados Unidos e Europa. Aqui o meu time. Escala de Cinza, o meu mapa, vocês podem olhar o mapa apresentado na internet, vai lá no meu site, download, baixa lá as provas do Enem. Você vai ver colorido. Então vai ver que aqui a Europa é de uma cor e aqui a Rússia é de outra cor. Já a China é de uma cor e aqui os países vizinhos são hindu. Hindu não, é... desculpa. País vizinho, budista. Hindu é a Índia aqui embaixo. Aí vem a islâmica aqui, essa parte branca, né, e a africana, essa parte aqui, né, a latino-americana, japonesa, só que é só no Japão mesmo, essa partezinha aqui é japonesa, tá, e a Austrália que entra como ocidental também, tá, Austrália, Nova Zelândia, esses países aqui entram ali como ocidental. Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Sabendo-se que apenas Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra são membros permanentes do Conselho de Segurança, e analisando o mapa acima pode-se concluir que... Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra. Então tem três espécies de civilização, tá, analisando o mapa acima pode-se concluir que atualmente apenas três civilizações possuem membros permanentes do Conselho de Segurança? É isso, né, não vou nem ler as outras nesse caso aí, já saiu a resposta certa, a letra A, tá, de repente olhando o mapa dá pra se verificar isso, né, eu na verdade não olhei esse mapa não, que ele tava, mas eu olhei aqui no computador na minha frente, tá colorido, deu pra ver melhor, correto? Dá uma olhada, baixa a prova e olhe aí, que você vai gostar, tá bom? Boa questão, vamos para a questão 54, continue assistindo os nossos vídeos. Dê uma força aí pro professor Matusalém, que tá gastando um tempão pra gravar esses vídeos pra você, e sempre de graça pra você. Obrigado, viu?